Ô, Terezinha! Oi, comadre. Nossa senhora! Meu pai, vazou foto pelada sua na internet. Olha isso. Isso aqui, comadre. Como é que é? Caramba, que bafão. Deixa eu ver, Tereza. Ah, isso daqui eu fiz umas fotos pra mandar pro amigo meu da internet. Eu mandei pela Lan House. Ai, gente, ó. Tchau. Terezinha, minha comadre, você não vai tomar uma atitude com isso? Eu? Tomar atitude? Tô nem aí com mais. Eu quero mesmo ficar famosa. Eu quero mesmo dividir gostosura com os internatos. Eu quero é cair nas nuvens. Se a tua foto cair na nuvem, a nuvem cai inteira na cabeça da gente.